Ô Kleber, antes do Mundial ali, depois da Libertadores, teve aquela final contra o Corinthians do Paulista lá de 99, das embaixadinhas do Edilson lá, e curiosamente aquele jogo, eu tava até relembrando aqui, em off, teve pancadaria, Edilson, Paulo Nunes, Júnior, enfim, teve uma pancadaria, e o único expulso daquele jogo foi você, coincidentemente, você nem tava na briga, você foi o único expulso daquele jogo. É, não, mas eu fiz expulso porque eu, no começo do jogo, fiz uma falta no Marcelo, que eu perdi ali o time do tempo ali, mas aquele jogo, cara, aquele jogo, os caras entraram, nós não temos de cabeça pintado de verde, né, a maioria dos jogadores pintado de verde. Você não vai pintar, né, a gente tá... Não, meu não. Se não, os caras não respeitam. E daí a gente entrou mais solto, a gente já tinha conquistado, tal, a Libertadores, enfim, mas com a responsabilidade que era uma final, uma final contra o nosso maior rival. Solto demais, você definiria meio que sem motivação? Não, não, não. Solto que eu falo na maneira de jogar, né, a gente já tinha conquistado a Libertadores, imagina numa situação... O que viesse era lucro. A gente não... Não, numa outra situação, a gente não ia entrar de cabelo pintado, né, a gente tirou um sarro do adversário. Enfim, a maneira de jogar assim, eu acho que a equipe que tava mais solta, é aquele piso que saiu das costas, né, de ter conquistado a Libertadores e queriam me tirar um sarro em cima do Corinthians. Mas, enfim, a gente entrou também pra poder conquistar. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. E o mais importante é que a Libertadores, naquela época, a gente conquistou, né, que foi no primeiro semestre, e ainda o Paulista também foi no primeiro semestre. Mas, cara, se você contar ali quantos jogadores tinham de seleção e depois jogaram a Copa do Mundo ali, quase que... Só ali em Palmeiras e Coríntios, né? É, só ali em Palmeiras e Coríntios, a gente já faz um time. Dá pra fazer um bem bolado ali, tinha grande chance de ganhar a Copa também. Com certeza, com certeza. E naquele episódio ficou muito marcado o Edilson, né? E o Edilson, ali foi o ponto que o palmeirense pegou raiva do Edilson. E o Edilson foi seu companheiro no Palmeiras ali, em 93, né, começo de 94 ali, antes dele sair. Vocês tinham amizade com o Edilson e depois disso perdeu a amizade? Teve alguma coisa nesse sentido? Não, não pode falar por você. Não, depois também, cada um foi com canto, né, depois de 99 ali. E aí, a gente se encontra hoje super tranquilo, não tem problema. Vocês vão dar uns cascudos nele. Na época, na época, tá, ele jogou ali no Pedro Político, depois também ele foi transferido e tal. Isso passa muitos anos e acaba que a gente se encontra depois, é de boa. Lógico que o torcedor sempre tem, né, porque ficou marcado, ele tinha jogado no Palmeiras, enfim. Ele praticamente ali apagou, né, um pouco da história que ele tinha feito no Palmeiras, né, porque ele foi campeão também. E apagou um pouco da história dele ali, então, é... Isso aí o torcedor jamais esquece. Hoje o pessoal tampa o rosto dele e tal, eu já vi. Mas você acha que se você estivesse em campo, ele faria embaixadinha na sua frente ali? Não sei, cara, eu acho que eu diria que isso é usado, viu? Eu acho que ele não tem medo não, ele focava não. Mas o chute que você deu seria mais danoso do que o Paulo Lunes deu, eu acredito. Do que o Paulo Lunes deu. Eu não tenho a menor dúvida. Edilson ficaria mais esperto.